Esse é o Forquilha, Diego Rostamã, Maranhão Russi, Marcelo Cura. Lotação máxima, só toca top, Forquilha, Domingueira. Reggae. Reggae. Irmã do Siqueira! Vida só de uma marcha merda! Simei! Jura! Vou pegar aqui e vou pegar aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Jão! Cê te exerce a Tarechina! Tinha como será que ela viu?! Tenho pouco pra ver! Olha só. Ok? Vem aqui. Até 22 anos. Restante. God! Ótimo! E aí e na dor e na frente da frente perna da perna da rostra e na ponte e na frente o guarda e na frente Obrigado.